Ah sim, quão grande alegria para todos nós ser um Smurf assim como... Paeta, olha só o que você fez! Oh, me desculpe, Robusto, mas isso me inspira. Odde a uma listra. Hum, voilá Uma obra-prima, fantastique Desastrado Olá, pintor Desastrado, olha só Sinto muito, robusto Cuidado, desastrado Desastrado, seu, seu, seu ignóbio, desastrado Você estragou minha obra de arte O que é ignóbio? Você é um ignóbio Vai fazer sombra de arte em outro lugar, pintor A culpa é sua Isso tudo é minha culpa? Então eu não vou mais ficar aqui Um pincel de pintor é uma coisa linda Ele sempre... Volte já ao trabalho, poeta Eu não posso trabalhar quando estou inspirado Papai Smurf, como posso escrever minha poesia Quando todos os Smurfs ficam gritando comigo? E como eu posso pintar minhas obras de arte? Hum, bom, há tempo e local para tudo Meus pequenos Smurfs Já sei Vocês trabalham esta manhã e à tarde faremos uma feira de arte para expor suas pinturas e poemas Obrigado, papai Smurf Obrigado, papai Smurf Obrigado, papai Smurf Uma maçã é uma coisa linda para presentear um rei É por isso que digo a vocês Quando comerem uma larvinha de fruta, vocês terão dor de barriga noturna Hum, bem, já vi que vocês não estão gostando Hum, muito interessante Eu não achei nada interessante O que é isso? Ah, essa aqui é bem legal Oh, essa é linda, pintor Quem é ela? Quem é ela? Mas ela é você, Smurfette Eu? Ah, não, não é a Smurfette Ela não sorria assim Eu odeio sorrisos assim Ótimo, vocês não têm olhar para a arte Ignóbeis O que é, Ignóbeis? E você, gênio? O que achou da obra de arte? Ah, a calça azul com certeza está errada O papai Smurf diz que os Smurfs nunca devem usar calças azuis E quando o papai Smurf diz... Calça azul? Vou te mostrar a calça azul, seu bobão Acho que eu fui enquadrado Eu odeio arte moderna Ignóbeis! Ninguém nos entende, poeta Ui? Ui mesmo Eu gostaria de viajar para longe como aquele cisne É, imagine a liberdade que ele tem Nadando para terras distantes Sem Smurfs para perturbá-lo Pintor, então é isso Nós vamos fugir para uma terra distante Ah, Ui! Onde poderemos criar robas de arte E os meus poemas? Só um problema Como chegaremos lá? Podemos pegar um dos botes Ah, Ui, Ui! Vou pegar minhas coisas E eu vou compor uma carta para o papai Smurf Eu vou chamá-la Farewell Cruelz Quão suave o rio corre para o mar E nós não precisamos nem remar Cuidado por onde vai, pintor Quem se importa com isso? Eu estou pintando minha roba de arte Você rema Eu? Eu estou compondo a Ode ao rio Bom, e eu estou pintando o rio E essa pintura vale mais que mil palavras É? Eu posso descrever sua pintura com uma palavra Feia! Você é um poeta falido Ah, é? Ui! Olha só quem diz Você não tem senso artístico Você não tem senso estético O que é aquilo que eu estou vendo? Tem uma tempestade se formando ali Papai Smurf, papai Smurf O habilidoso achou esse recado do poeta e do pintor E eles foram embora, papai Smurf Tanto, Smurf Eles estão indo para a ilha da tempestade E com uma tempestade vindo Eles nunca chegarão lá Vamos, Smurfette Temos que impedir O pintor e o poeta fugiram e correm grande perigo Eu preciso de voluntários para rescatá-lo Ah, todo mundo pode fechar Eu vou te fechar Vamos sim Deixa comigo Eu vou Eu gosto do poeta e do pintor mesmo Eles sendo estranhos Eu também Ah, nós também vamos, não é, gênio? Ah, ah? Ah, para onde nós vamos, gênio? Bom, com certeza eu vou Essa vila precisa de mais obras de arte lindas como eu Eu vou, papai Smurf Eu odeio ir Fátima, nós não temos tempo a perder Vamos indo Rápido, pequenos Smurfes, rápido Temos que encontrá-los antes que a tempestade chegue Que bom que é sair para pescar peixinhos Bem longe de tudo dos Smurfinhos Eu espero pescar um peixe grandão Para fazer uma boa refeição Aqui estamos, pintor No grande lago Smurf Então já é hora de abrir a vela É uma ótima ideia Mas como fazemos isso? Bom, eu não sei Eu pensei que você soubesse Cuidado, seu ignóbil Ignóbil? O que é ignóbil? Ei Cuidado com o que está fazendo, poeta Cuidado você Você sempre arruma um jeito de colocar toda a culpa em mim Eu não tenho culpa nenhuma de não entender nada de barcos Eu achei que soubesse Se não sabia por que não me disse nada Ora, essa Eu odeio remar Lá estão eles, remando direto para a tempestade Rápido, pequenos Smurfis Eles não terão nenhuma chance Duas horas e nem um peixinho Eu me recuso a ir para casa Sem pelo menos um peixe Você me ouviu? Cruel Risgaram? Risgaram uma isca? É agora, Cruel Esse parece dos grandes Seu peixinho miserável Você não acha incrível navegar por aí num barco, pintor? Como assim, poeta? Incrível Sair de barco, francamente, para mim é um pé no estômago Não, não, pintor Isso aqui é o que eu chamo de inspiração Oh, grande Lago Smurf Tão grande e vasto Puxa vida Oh, selafim Oh, oh, oh Selafim, é o fim, é o fim Oh Socorro, socorro Você e suas ideias malucas Você quase matou a gente Veja pelo lado bom, pintor Estamos aqui E não há um só Smurf à vista Oui, oui, fantastique Venha, vamos dar uma olhada por aí Continuem ramando, estamos quase lá O povo é de um lindo jamais sairão dessa tendência de ir os papais Márcio Teremos sorte se nós sairmos O que foi aquilo? Polícia ou... Ah, não Não pode ser Segura-se Ei, estamos na ilha Conseguimos Pelo menos estamos seguros Cuidado aí embaixo Olha por onde cai, desastrado Foi mal, gênio Talvez o pintor e o poeta Tenha chegado aqui, Vapais Márcio Eu espero que sim Cluel, faça ele parar Pare, seu peixinho miserável Calma, peixinho Calminha Cruel, seu gato inútil Você deixou meu peixão fugir O que é? O que foi dessa vez, Cruel? Ah, tudo bem, Cruel Pelo menos não vamos nos molhar Espere por mim, seu gato cruel Oh, Papai Smurf Acha mesmo que vamos encontrar o pintor e o poeta? Esta ilha é muito grande, Smurfette Nós vamos encontrá-los amanhã Pega, Cruel Pega, é o nosso café da manhã Não deixe ele escapar Pega Cruel, lá se foi o nosso café da manhã Vamos acordar, pequenos Smurfs Temos que achar o poeta e o pintor Eu odeio acordar Olha só isso, Cruel Um barquinho pequeno e ridículo Espera, é um barco Smurf? Cruel, tem Smurfs nessa ilha Agora eles nunca irão embora Poeta, pintor! Poeta, pintor! Oh, um bolo Smurf e uma torta de Smurffruta enorme As duas me lembram o quanto estou com fome Ah, não adianta nada, pintor A única inspiração que eu tenho é com comida É, eu também, poeta Eu só consigo pensar em comida Eu estou com saudades da vila e dos outros Smurfs Ui! Mas é muito melhor aqui É, ui, ui! Mesmo assim, o que será que eles estão fazendo agora? Aham, trabalhando como de costume Lavando tudo e... Ah, lavando a louça do café da manhã Sim, sim, e se aprontando para... O almoço Gargamel! Rápido, se escondam naquela abertura Shhh! Cruel! Volte já aqui Temos que achar alguns Smurfs Cruel! Ora, Cruel! Você é tão incompetente, Cruel Eu mandei você caçar Smurfs e não passear Oh, inspiração Onde tu estás? Já sei Ode a um ovo frito Não pode fazer isso, poeta Eu estou criando o retrator de um ovo frito Ovo frito? Tanto faz Eu pensei nisso primeiro Faça o seu mexido Eu me recuso O ovo mexido me deixa enjoado E as suas pinturas me deixam enjoado Então é assim? É assim mesmo Vai levar uma pincelada nas costas E você, uma cadernada na cabeça Bom, pequenos Smurfs Acho que a nossa busca acabou Poeta, você é um bolo de frutas E você é um... Porta, pintor Parem com essa briga agora Papai Smurf Muito bom, Cruel Agora nós só precisamos segui-los Mas Papai Smurf Nós não podemos ir Eu ainda não terminei o meu grande poema E eu a minha grande obra de arte Cruel E onde há Cruel, há... Cruel Cruel Pega eles, Cruel Ou eu te transformo numa bola de pelos Eu esqueci minhas roupas de arte E eu os meus poemas Alguém destruiu nosso bato Gargamel Me chamou Papai Smurf Cruel, estamos prestes a fazer a nossa refeição do dia Eu não tenho medo de você, Gargamel Ai, minha joanete Vão pagar por isso, seus Smurfs miseráveis Em breve, Cruel Nós vamos nos fartar de Smurfs Nós temos que salvá-los, pintor Ui, poeta Mas como? Eu não sei Mas temos que pensar em algo rápido Vamos lá O fim está próximo, minhas adoráveis pestinhas É hora da janta Uma última palavra antes de comermos Sim, Sr. Gargamel Eu tenho umas duas palavras Mais um Smurf? Bem, diga o que quer Smurf E depois eu vou cozinhá-lo também Ah, coitado do Gargamel que vive a enfeitiçar Ele não terá mais Smurfs para detestar Ele teve que cozinhá-los e a todos comer Mas depois de hoje ele só vai emagrecer Pena que esta será a última refeição de Gargamel E agora, a sua vida se encherá de fel Oh, não! Tem razão! É verdade! É verdade! Oh, poxa, poxa É um poema tão lindo Você pode ir, Smurf poeta Eu tenho que ter um Smurfinho para poder brigar Ah, se não Que tipo de futuro eu terei Sem meus Smurfs Foi mesmo uma verdadeira obra-prima, poeta Ah, oui! Foi sua grande obra de arte Foi excelente! Ah, obrigado, obrigado Ainda temos um grande problema, papai Smurf Como sairemos dessa ilha? Hum, esse é um problema Cruel, os Smurfs escaparam Encontre eles Smurfs, me sigam Os Smurfs, Cruel Atrás deles, eles estão fugindo Aquele tronco Joguem na água, rápido Por aqui, Cruel Estão ali, Cruel Peguem eles Gargamel, por aqui É você? Pegue ele, Cruel Peguem os dois Rapto, rapto Eles entraram na caverna, Cruel Pintor, esse mural é sua maior obra de arte entre todas Ah, merci, poeta, merci Papai Smurf, espera Eu não aguento mais Eu detesto esses Smurfs Smurfs, eu vou pegar vocês Para o barco Cruel Eles não irão longe Papai Smurf, ele está chegando perto Não se preocupe, Smurfette Socorro, socorro Nós estamos afundando Socorro Saia daí, seu inútil Socorro Smurfs, eu vou pegar vocês Para vocês, Link Seja a última coisa que eu faço Como fez aquilo, Papai Smurf? É uma das suas incríveis mágicas? Não foi mágica, gênio Só retirei o tampão de drenagem Ah, ode a um tampão de drenagem Ah, primavera É nessa época do ano, fazendeiro, que os corações das criaturas se voltam aos pensamentos de amor Sim, e é o casamento Sim, casamento também Esse coelho está muito apressado Nem parou para um lanchinho Para onde vai com tanta pressa, meu amigo peludo? Ah, vão se casar pela manhã? Então, tem muito o que planejar Não se prendam por nós E meus parabéns à noiva Ah, amor e casamento Amor e casamento Só para mim que não Quem nesse mundo se casaria comigo? Lá, 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 lá Oi, fazendeiro Não é o dia mais, Smurf, que já existiu? Eu tomo uma flor para você Pode colocar no seu gorro Ah, 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 ah Obrigado, Smurfette Ah, por que que a minha língua sempre enrola quando eu quero falar com Smurfette? Ah, será que eu estou apaixonado pela Smurfette? É, estou apaixonado pela Smurfette! Ela seria uma noiva perfeita Ah, mas o que Smurfette ia querer com um fazendeiro como eu? Ah, se eu pudesse impressioná-la Ah, ah, eu posso escrever um poema É uma ótima ideia Só que tem uma coisa Eu não escrevo poemas Mas tem um Smurf na vila que escreve Poeta, preciso da sua ajuda E o que eu posso fazer para ajudar você, fazendeiro? Preciso aprender a expressar meu amor à Smurfette Será que você pode... Escreveria um poema declarando seu amor por ela? Ah, claro, eu adoraria Mas esse será o nosso segredo Ah, eu ficarei de bico fechado Mas onde vou encontrar um Smurfette que entregue essa carta à Smurfette? Ah, o Ranzinza, é claro Ranzinza, eu gostaria que entregasse essa carta à Smurfette Mas antes de mais nada, você deve me jurar segredo Eu odeio segredo, fazendeiro Lembre-se, nenhuma palavra Distribuição Sony Pictures Oh, quem será? Ah, o Ranzinza, olá Toma Oh, é de um admirador secreto Eu adoro admiradores secretos Odeio admiradores secretos Oh, ele sabe usar as palavras Só de ler esse poema, eu sei que ele é bonito Refinado, romântico, esperto, educado e Smurfette Oh, eu vou responder agora mesmo Ranzinza, você tem que entregar minha resposta hoje Mas tem que me prometer que vai guardar segredo Eu odeio segredos Ah, o admirador secreto, meu coração está em chamas Eu me arrepio toda, só de imaginar como te chamas Secreto admirador, seja quem for Me encontre essa noite ao lado do carvalho que tem uma foice Sou eu, Ranzinza, ela quer me conhecer Ah, não Ela não quer me conhecer Ela quer conhecer o admirador secreto Espere, talvez alguém, talvez alguém possa me ajudar a ser mais charmoso Mas quem? Onde vou encontrar um Smurf charmoso, refinado e sofisticado? E não se esqueça também de bonito Você acabou de encontrar quem estava procurando Claro, você é o Smurf perfeito para me ensinar a ser charmoso Mas você precisa me jurar segredo Nunca, jamais contará nenhum Smurf Meus lindos lábios estão completamente selados Acha mesmo que uma máscara me transformará de um caipira para um Smurf charmoso e sofisticado, habilidoso? Fazendeiro, com essa máscara ficará irresistível Pode provar Ah, mudou mesmo a minha aparência Ela nunca me reconhecerá Obrigado, habilidoso E lembre-se, mantenha isso sob sigilo É um segredo Ah, eu descobri a fórmula que transforma Smurfs em ouro Mas não posso continuá-la porque falta um simples ingrediente Gorros de Smurfs Depois que estiver fervendo, acrescente seis gorros de Smurfs e deixe cozinhar Seis Smurfs, cruel É tudo o que eu preciso de seis Smurfs Falador está com fome Quando o falador está com fome, falador tem que comer Que honra receber sua visita, senhor falador Mas em vez dos meus equipamentos laboratoriais O que acha de uma sopinha bem quente Com molho de lodo e com sabor de Smurfs Que delícia! O falador adora sopa de pedra com molho de lodo e com sabor de Smurfs Se me trouxer seis Smurfs, eu lhe farei um banquete Quinhentos litros de sopa de pedra com molho de lodo e com sabor de Smurfs Que delícia! Sopa de pedra com molho de lodo e com sabor de Smurfs Ah, cruel O falador é a resposta das minhas preces Conseguiremos os seis Smurfs finalmente! Ela chegará a qualquer minuto, vaidoso É melhor colocar logo essa máscara, fazendeiro Olá, quem é você? Uma rosa teria o mesmo cheiro E o que isso importa? Uma fossa teria o mesmo cheiro Mesmo que tivesse outro perfume Não é fossa, é rosa Atenção! Opa, desculpa Por que usa uma máscara, admirador secreto? Quero que me ame por minha beleza interior Porque quero que me ame por minha beleza interior Se você visse meu rosto Você desmaiaria ao vislumbrar minha beleza Você desmaiaria ao vislumbrar minha beleza E nunca conheceria o meu verdadeiro eu Também não precisa exagerar, vaidoso Ora, quem está na chuva é pra se molhar Desde que nos conhecemos Eu nunca mais me esqueci Estranho misterioso Você é o que eu sempre quis pra mim Eu estou tão confusa, Ranzinza Eu o amo, mas... Oh, por favor, entregue isso ao meu admirador secreto E prometo que guardará segredo Eu odeio segredos Estranho misterioso, você é o que eu sempre quis pra mim Smurfette não está apaixonada por mim Está apaixonada pelo estranho misterioso Quando ela descobrir que o admirador é um fazendeiro Eu serei motivo de piada por toda a vila Será que eu digo a verdade? Ai, fazendeiro, o que está fazendo aqui? É, eu, eu... Comida! Falador precisa de comida! Engraçado, o falador pensou ter visto dois Smurfs azuis Falador tem um Smurf Agora precisa de um, dois, sete, três, dezesseis E só faltam cinco E então o falador ganhará E adora sopa de pedra com molho de lodo E com sabor de Smurf, que delícia Você tem um três? Eu vou ganhar Alguém viu a Smurfette e o fazendeiro? A chuva está pesada lá fora Se a Smurfette e o fazendeiro estão na floresta nesta chuva Eu vou ficar preocupado Smurfes, acho melhor procurarmos pelo Smurfette e o fazendeiro Antes que a chuva fique pior Ah, eu não entendo por que aqueles dois foram para a floresta Sabendo que iria chover assim Socorro, socorro, Smurfette, socorro Falador está ouvindo um grito de Smurf Socorro, socorro, Smurfette, socorro Falador estava certo Ele está enlameado, mas ainda de gorro Agora falador tem dois Smurfs E se falador tem dois Smurfs Quantos falador precisa para completar seis? Um, dois, sete Falador não quer contar Então falador quer pegar Smurfs para beber na sopa de pedra com molho de lodo Ai, que delícia Ah, que gostoso Tem todos os ingredientes, cruel Granito decomposto Água de um lago lodoso Só precisamos agora de seis gorros de Smurfs Eu nunca pensei que ia acabar assim Ingrediente de sopa Ah, fazendeiro Vivemos tantos anos juntos na vila e nunca nos conhecemos direito É verdade, Smurfette Eu queria ter tido a chance de conhecê-la melhor também Mas agora não temos mais tempo Fazendeiro, eu vou te contar meu segredo Estou apaixonada pelo Smurf mais bonito, romântico, maravilhoso e sensível do mundo Ele escreve lindas poesias e diz as coisas mais lindas ainda E agora eu nunca vou poder vê-la de novo Quem é ele, Smurfette? Eu não sei Ele não quis revelar a identidade Embora me pediu em casamento Depois de pensar muito nesse assunto Eu ia dizer a ele que sou muito jovem pra me casar Mas o que se importa agora? Logo estaremos no caldeirão do Gargamel Smurfette, eu sei que seu admirador entenderá E ele nunca, nunca esquecerá Oh, fazendeiro, estou me sentindo bem melhor Você é um ótimo amigo Você também tem um segredo? Sim, Smurfette, eu tenho Sabe, eu Falador está com fome Falador vai comer Não, falador, não coma isso Por que não? Falador está com fome Porque são venenosos Uma mordida nesses cogumelos e morrerá Cogumelos? O Smurfing lameado avisou o falador para não comer cogumelos Então o falador vai libertar os Smurfs Você os pegou Os seis gorros de Smurfs necessários para a sopa de pedra com molho de lodo Ah, que delícia E bem na hora A sopa está pronta Só faltam os seis gorros O Gargamel enganou você, falador Seis gorros de Smurfs em uma sopa de pedra e molho de lodo Eca O gosto é horrível Os temperos para uma sopa de pedra são dois sapatos vermelhos Falador está com fome Falador encontrou os sapatos vermelhos Agora o falador pode tomar sopa de pedra com molho de lodo Ai, que delícia Sopa de pedra e sapato vermelho para mim e para o cruel Sopa de pedra e sapato vermelho sabor Gargamel Eu acho que isso esclarece tudo E agora eu mesmo escrevi um poema O amor é... Fazendeiro, eu trouxe seu almoço É muita gentileza sua, Smurfette Ah, o que que tem nesse papel? É, é um poema que escrevi, mas vai achá-lo bobo Não, eu não vou, eu prometo O amor é como uma cebola Às vezes o faz chorar A amizade é como uma árvore Que cresce sem parar A beleza desse dia de primavera Quando flores abrem e passarinhos cantam Quem me dera O que tá fazendo, poeta? O que tá fazendo? Estou compondo um poema, Sassette O que é um poema? Nossa, é a invenção mais maravilhosa da civilização medieval Ah, eu já sei como mostrar a você o que é um poema Vou escrever um sobre você Smurf demais! Ei Smurfs, olha o que eu tenho É um poema todinho sobre mim Sassette é uma Smurf pequena e luminosa Como uma pérola brilhante É uma visão esplendorosa Cabelo vermelho como um morango maduro Eu nunca vi um Smurf assim tão puro Muito Smurf, muito Smurf Vou falar pro poeta que vocês gostaram Nossa, não foi muito legal o poeta ter feito um poema sobre a Sassette? É, mas acho que todos os Smurfs deveriam ter seu próprio poema Não acham? Oh, o que posso fazer por vocês? Ainda bem que perguntou isso Poeta, decidimos deixar você escrever poemas sobre todos nós também Quero ver versos de tirar o fôlego sobre minha beleza Que me descrevam todinho Em quatrocentas palavras ou mais Como o som maravilhoso O mais rápido e perfeito que você puder Eu quero um poema sobre cada um dos meus músculos Ah, acha que pode escrever um sobre mim e minhas pedras, poeta? Ah, certamente, meus amigos, eu ficaria honrado Achamos que você ficaria mesmo Eu agendei uma leitura de poesia em uma hora Mas vamos fazer em meia hora Sem problema Um poema aos músculos do Robusto Ah, músculos, músculos, músculos As folhas aparecem nos crepúsculos Não, não, isso não é Smurf Um poema ao Fazendeiro Acho que nunca verei um Smurf tão Smurf quanto o Fazendeiro Não, não, isso não rima E o Desastrado? Gosto muito do Desastrado O Smurf Desastrado é como uma pedra Não O Desastrado é muito... O Desastrado é demais Por favor, eu quero Eu vou amar isso, não vou Ah, mas está em branco Todos estão em branco Bem, olha só, eu... Ahm... Sim! Estou com um bloqueio de escritor É como um bloqueio no meio do caminho? Não, acontece de vez em quando com os escritores Quando ele não consegue pensar nas palavras certas Então vamos ter que ajudar você Com o meu útil Palavras Novas Smurf Você consegue fazer seus poemas super rápido Experimente Ô poeta Tem uma lista com todas as palavras que você poderia usar para me descrever Esperto, inteligente, brilhante, precoce O que você precisa é de uma música suave para entrar no clima Criativo, dotado, espirituoso, alegre Acho que você ficaria mais inspirado aqui, poeta Viu? Criei a atmosfera perfeita para sua inspiração Habilidoso, entendido, hábil, ótimo Por aqui, poeta Talvez um pouco de apoio visual ajude você Cerebral, bondoso, excepcional, sábio Ou às vezes um pouco de ar fresco ajuda Ou um pouco de comida para pensar Abra a boca E concluindo todas as coisas para todos os Smurfs O que acha? Isso ajuda, poeta? Não, não consigo fazer isso Não consigo fazer Sinto muito, mas eu só preciso ficar sozinho Oh nossa, não devíamos ter pedido para ele escrever todos os poemas de uma vez Você está certo, Smurfette Devíamos ter pedido para escrever um só para mim Água, água em todo lugar Nenhuma gota para... Ahn... Nenhuma gota para... Ahn... Não adianta Nenhuma visão como essa pode me inspirar Ahn... Nunca mais vou escrever outro poema Ahn... Ei, o que está esmurfando aqui? Que tipo de criatura é essa, capitão? Não faço a menor ideia Imagine não ter chifres para pendurar suas meias à noite Criatura sem chifres Você acabou de invadir as terras do honorável rei Gnu Mas... Mas eu não sabia que essa floresta pertencia a alguém Você vai ter que dizer isso para o rei Para o castelo E pulando bem rapidinho Pulando bem rapidinho Então, criatura sem chifres Por que você estava bisbilhotando nas minhas terras? Eu não estava bisbilhotando, vossa majestade Sabe, sou um simples poeta e... Um poeta? Excelente! Leve-o até a princesa Sim, senhor! Contemple a maravilhosa princesa Gnu Uma vez ela já foi a joia do reino Sempre rindo, estava sempre feliz Mas... mas o que aconteceu? Cem luas atrás Um mago malvado desejou o casco dela em casamento Porque, obviamente, ela era a Gnu mais bonita do mundo Ah... Obviamente Quando a princesa se recusou a casar com ele O mago ficou tão bravo Que colocou um feitiço nela O feitiço tirou todos os sentimentos dela Para nunca mais poder amar ou sentir o amor de novo Até pelo pai dela O rei Que triste É... mas agora o rei está esperando que você possa quebrar o feitiço Eu? Mas eu sou só um poeta Exatamente! E suas palavras podem ser tão poderosas quanto mágica O único jeito de se quebrar o feitiço É alguém conseguir fazer a princesa chorar E com certeza agora você pode escrever um poema triste o bastante para fazer isso Bem, eu... Hum... Você já ouviu falar de bloqueio de escritor? Não! Desçam os pergaminhos! O rei espera um poema até o anoitecer E... e se eu fracassar? Você será banido para sempre para o vale dos lobos uivantes Oh... É melhor começar a trabalhar Oh... de novo não Aqui está um poema para você chorar Só que o porquê não sei falar Bem, pelo menos isso rimou E então, poeta? Ele ainda não escreveu nada, senhor Nada? Bem... Nada que valha mencionar Então... Mais uma vez minhas esperanças foram esmagadas Vou baní-lo para o vale dos lobos uivantes Talvez o senhor deva escrever um poema, majestade Ah... Eu não sou um poeta Levem-no daqui Eu nunca mais verei meus amigos Nunca mais verei Smurfette sorrir Ou o desastrado cair Ou o papai Smurf Só ser papai Smurf Espere! Antes que eu vá Você teria a bondade de me conceder um último pedido? O que é, poeta? Que eu possa escrever Um poema de adeus para meus amigos Deixe isso embaixo de qualquer pedra da floresta Por quê? Meu amigo desastrado coleciona pedras Ele vai encontrar Muito, muito obrigado Boa sorte, nobre poeta E cuidado com os lobos uivantes Ela não chorou, não é? Não! Mas acho que eu vou chorar Eu fiquei muito emocionado quando li o poema de adeus do poeta, senhor Talvez se eu lesse para a princesa Muito bem, você pode tentar Espere Talvez ajudasse-se eu mesmo ler para ela Um poema de adeus Em uma jornada eu ia pelo bem da poesia Dizia Não parei para dizer O quanto para mim você significaria Porque não podia imaginar Quando saia por minha porta Que o destino me sentenciaria Nunca mais ver você agora Se eu pudesse voltar para você Por uma hora ou um dia Diria todas as coisas, Smurf Que agora meu coração gostaria E se tivesse apenas um momento Para a verdade dizer Colocaria sua mão na minha E sussurraria como eu amo você Eu me pareço muito com esse poeta, querida Queria ter dito para você que a amava Só mais uma vez Pai Minha garotinha Você voltou para mim Você voltou para mim Aleluia! Proclama um dia de alegria Por todas as terras E enfim o feitiço do mago foi quebrado Eu posso saber por que vocês dois estão aqui? Eu tentei cantar uma música triste para a princesa Mas estava tão nervoso que minha voz tremeu Eu tentei contar piadas para fazê-la rir até chorar Mas eu não me sentia engraçado com uma espada nas costas Entende o que eu digo? Bom, eu me sentia engraçado, mas não engraçado Você me entendeu? Não, eu acho que é o fim Douravante o rei proclama a liberdade de todos os prisioneiros Porque o poema do Smurf Poeta quebrou o feitiço Viva! Poeta, seu poema expressou os sentimentos que eu não achei palavras para dizer Agora percebo que o único jeito de sermos inspirados pelo seu talento É lhe dar o tempo e a liberdade para ficar inspirado primeiro Isso, isso! Eu sinto que está chegando uma outra canção Mimimimiimi... Oh poeta, sentimos muito pelo jeito que agimos E amamos você, não importa se nossos charmes evidentes inspiram você ou não Ah, vocês me inspiram, meus amigos Só precisava de tempo bastante para as palavras saírem do meu coração E se tivesse apenas um momento para a verdade dizer Colocaria sua mão na minha E sussurraria Oh, como eu amo você Não temos dúvidas disso Os poemas mais smurfes vêm mesmo do coração Sobre o que o senhor acha que é o novo poema do poeta Papai Smurf? Bem tímido, considerando que ele está escrevendo há uma semana Eu diria que será sobre o maior poema que nós já ouvimos Tomara que esse poema faça jus a toda essa espera Não é um poema, gênio, é uma peça E não só será o meu maior trabalho até hoje Mas também terá os meus smurfs favoritos Smurfette Os testes serão feitos no Teatro Smurf E todos os smurfs serão bem recebidos Por que eu faria o teste? Eles nunca me escolherão Você seria perfeito para o papel Simplesmente perfeito, não acha lindão? Smurfar ou não smurfar? Essa é a questão Minha nossa, gênio Você não está nervoso com o teste para a peça do poeta? Eu? Nervoso? Qualquer smurf sabe atuar Tudo que tem que fazer é falar e andar ao mesmo tempo Nossa, eu não sabia que era tão difícil Por que não está ensaiando sua fala, tímido? Com tantos smurfes fazendo testes Eu não terei chance nenhuma Imagina Com seu treinamento Você será perfeito para o papel Mas vovô, acontece que eu não tenho treino nenhum Ah, mas terá? Para atuar como uma árvore de esmofritinha Tem que se sentir como ela Ah, na verdade eu me sinto um pouco burro, sabe? Onde está sua fé, Smurf tímido? Depois que o poeta estiver no palco Será o astro da peça O senhor acha mesmo que eu vou conseguir? É claro que vai Afinal, você já me convenceu de que é uma árvore Ah, essa irmã frutinha deve estar saborosa Próximo Aham, eu odeio fazer testes Atores, sempre reclamando Parece que precisa de mim Gênio, mas você já fez o seu teste O que eu posso fazer se esqueci minhas falas? Além disso, o que você precisa é de um Smurf gênio Agente das estrelas De agora em diante, somos uma equipe Seus problemas são meus problemas Então, qual é o nosso problema? Eu preciso de um palco, cenários, roupas E de um Smurf que faça par com o Smurfette É, parece que você tem um problema Ah, com licença, cuida Tímido, o que você está fazendo aqui? É que eu gostaria de fazer o teste Eu sou um, um ator? Tímido, tímido, tímido O teatro exige muita confiança E acho que tem um motivo para te chamarem de Smurf tímido Além disso, você precisa de experiência Principalmente se quiser estar em uma de nossas peças Poeta, a primeira coisa que temos que fazer é organizar uma equipe de palco Ah, puxa vida Se eu tivesse alguma maneira de provar que eu sei atuar Ah, onde estão os ajudantes que me prometeu, Gênio? Eu não posso fazer tudo sozinho Oi, poeta Oi, Gênio Ah, os Smurfs que eu estava procurando Agora lembre-se, não vamos ceder a nenhuma exigência desnecessária Estamos prontos para trabalhar quando quiser, poeta Ui, o que você quer primeiro? Não, tão rápido Eu vou torná-los as estrelas da peça Mas essa é minha última oferta Gênio, o papel é só para uma estrela O que eu vou fazer com três estrelas? Não me pergunte, você é o escritor Obrigado, poeta, eu sempre quis ser uma estrela Eu também Bem, você tem muito trabalho a fazer e eu quero tudo terminado hoje Hoje? A vancarte, como pode? Isso é um absurdo Ah, isso é um pouco de ser um desacordado Agora é minha chance Não me importa se o poeta nos tornará estrelas Eu tenho coisas melhores para fazer Você tem toda a razão Poeta, eu... Nós estamos muito felizes de estarmos na sua peça Ótimo, ótimo, ótimo Agora, por que não tiram o dia todo de folga, hein? O dia de folga? Mas é claro, uma relaxada nunca machucou nenhum Smurf Obrigado, poeta Até mais Au revoir Foi mais fácil do que eu pensei Depois que eu mostrar ao poeta que eu posso atuar como qualquer Smurf Ele vai colocar na peça dele Agora, acho que eu serei o Alfaiate Alfaiate, tem certeza que está tirando minhas medidas para a roupa certa? Acho que sim Quer dizer, é claro que sim Você vai ficar maravilhosa Confie em mim Com licença, Alfaiate Você viu o pintor? Eu andei... Procurando-o por toda a parte Vou ver se consigo achá-lo Olha, fica à vontade, Smurfette Eu volto já já! Vamos ensaiar suas falas depois, Smurfette Quando não estiver tão... enrolada E os Smurfs acham que ser atriz é glamouroso Isso vai dar um jeito Onde está o pintor? Eu não sei Eu não o encontro em lugar nenhum Aqui estou eu É, já era a hora Está tudo no cronograma Champignon, a gorra eu diria que já está tudo coberto Eu entendi o que disse Venha, gênio Vamos ver que tipo de trabalho o Abelidoso está fazendo Eu vou ficar tão feliz quando esse dia acabar Abelidoso, mas o que você está fazendo aqui? Estou procurando meu cinto de ferramentas Pra que você precisa daquilo? Eu sinto que não sou Abelidoso sem ele Mas eu te disse, quer dizer, o poeta me disse que tinha o dia inteiro livre É verdade, acho que não preciso dele agora Oi, poeta, oi, gênio Abelidoso, onde você pensa que vai? Oi, poeta, oi, gênio Abelidoso? Mas eu pensei que você tivesse ido pra lá Sabe, às vezes eu sinto que estou em dois lugares ao mesmo tempo Tudo bem, está tudo saindo bem? É, sim, sim, eu só estou dando, quer dizer, terminando meu trabalho aqui Devo confessar, gênio, estou muito surpreso com o caminho que as coisas tomaram E vai ficar mais surpreso quando souber que eu sou o Abelidoso Pintor e o Alfaiate Oh, Alfaiate? Eu quase me esqueci Alfaiate, onde estava? Não acha que esse vestido ficou um pouquinho largo na cintura? Oh, não se preocupe, eu conserto em um minuto Não, tudo bem, eu prefiro engordar pra caber nele Foi legal, poeta, nos dar o dia de folga Ah, estou vendo que já terminaram Estou louco pra ver o que vocês fizeram Eu também Isso mostra o que um pouco de trabalho faz Trabalho? Mas ficamos deitados aqui a tarde toda Vai saber, vai ver que pra um escritor isso é um trabalho Vai logo, gênio, eu não posso mais esperar Ah, grande Smurf Eu não estou entendendo Está horrível, olha só o meu vestido Eu me recuso totalmente a continuar com esse ensaio Como você pode fazer isso comigo? Mas tudo isso que está vendo, todo esse trabalho é falso Ai, o que eu vou fazer agora? É sério, poeta, não fizemos Mas eu vi você, você e você Bom, não era eu Ou eu, ou Moab Se não foram vocês, então quem foi? Quem será? Ei, o que está acontecendo aí atrás? Ah, não pode se esconder de mim Afinal, é com um Smurf gênio que você está falando Eu não sou um boboca, todo Smurf sabe disso Opa! Aham, eu sabia, você é um impostor Só há um Smurf gênio em toda a vila e sou eu Eu acho Papai Smurf tem um impostor na nossa vila E ele quase estragou a minha peça A sorte é que o habilidoso pintor e o alfaiate reais vão consertar tudo E o poeta prometeu tornar nós todos estrelas Está se sentindo bem, papai Smurf? Aham É que eu acho que o senhor está agindo de uma forma estranha Bom, mas quem não está, né? Grande Smurf! Incrível, simplesmente incrível Pode até tentar, mas não pode me enganar Eu, gênio Smurf, sei quem é o papai Smurf quando o vejo Quênio! Opa! Desculpa, papai Smurf Na verdade, sou eu Tímido! Eu sinto muito por tanto problema e dor que eu causei Mas eu só queria provar pra vocês que eu sou um ator É, tenho que admitir, tímido, que você me enganou direitinho Eu também, tímido Eu só queria uma chance de atuar na peça do poeta Me desculpe, mas é tarde demais Eu já encontrei a minha estrela Quer dizer eu? Mó? Eu? Não sejam bobos Só há um Smurf certo para a minha peça E esse sou eu Por favor, em seus lugares Com certeza, esse não é o papel que tínhamos em mente Bom, disseram que queriam ser estrelas Podem puxar Muito bem, poeta Agora é com você Eu, eu, eu Poeta? O que aconteceu? Papai Smurf, ele tá doente? Não, tímido O poeta tem o que os atores temem O pânico de pau Nossa E agora? O que nós vamos fazer? Nós não, tímido Você Eu? Como um velho sábio já disse O show deve continuar Você sempre irá me amar Enquanto houver estrelas lá no céu Eu a amarei Ah, nossa Me dá seu autógrafo, Smurf tímido Mas é claro Parece que de agora em diante Teremos que chamar o tímido Desmane-se ator O que pretende fazer agora? O que todo ator sonha em fazer Eu vou ser um direto É em frente De Tanderruf, quase em casa Puxa, pode ler uma outra história sua, hein, vovô? Tudo bem, eu vou fazer isso Essa se chama Ilha Encantada Era uma vez Então, aposto que estão animados para ouvirem meu novo poema Mas é claro, poeta Ótimo Um poema para o Rolstinol Desculpe, poeta Mas eu e minha beleza temos que ajudar o vovô É verdade É melhor eu ajudar você, vaidoso E é melhor eu ajudar o pintor É ajudar o vaidoso É ajudar o vovô Ah, eu entendo Eu acho Vamos ouvir o senhor Estamos aqui, vovô É verdade, vovô Pode começar a história de novo Eu odeio que comecem a história de novo Parece que nenhum Smurf aprecia mais um bom e velho poema Nossa, e aí o que aconteceu, vovô? Já chega Não quero mais saber de poemas Se é a história que eles querem É isso que darei a eles Afinal, qualquer Smurf sabe escrever histórias Não, essa história não é boa E essa também não é Poeta, poeta, poeta Você quer saber qual é o seu problema? Não Para escrever uma boa história Você tem que ter perigo, aventura Personagens interessantes como eu, gênio Smurf Você quer saber? Então toma isso aqui Ah, ser crítico é um trabalho ingrato Mas é colorido também Ah, finalmente o sossego Nada irá me incomodar agora Hum, que lugar estranho para deixar um livro De quem será que ele é? Oh, garoto, nós chegamos Eu não posso acreditar Perdi meu livro mágico de histórias Só espero que não tenha caído em mãos erradas Hum, que estranho Quem já ouviu falar de um livro de histórias sem histórias? Minha primeira história Vejamos Eu vou chamá-la de... O Travesseiro Gigante do Preguiça Era uma vez Um Smurf preguiçoso Que acordou e encontrou seu travesseiro Cada vez maior Ah, acho melhor levantar Eu tenho um dia cheio me esperando Ah, por outro lado Eu tenho um travesseiro maior Ainda bem atrás de mim Escrever histórias é divertido Vejamos Capítulo 2 A Linha Mágica do Alfaiate Um dia, quando o Alfaiate tinha mais trabalho do que podia fazer... Minha nossa, ainda não terminou de costurar minhas telas? Desculpe, pintor, mas eu cheguei aqui primeiro Desculpe, pintor, mas no momento estou costurando as calças do vaidoso Mas eu preciso da tela para pintar o retrato do vaidoso Nesse caso, vou precisar de uma calça nova, Alfaiate Mas vocês vão ter que esperar Eu estou trabalhando o mais rápido que posso Essas coisas não vão se costurar sozinhas Não tenha tanta certeza, Olhe Não acredito no que estou vendo Isso está mesmo acontecendo Oh, e daí? Essa calça é simplesmente linda E de beleza eu entendo muito bem Olá, lindas flores Estão preparadas para um banhozinho? Francamente, Smurfette Você age como se essas margaridas fossem responder para você Se respondessem, eu ia preferir ouvir elas a alguns Smurfs Eu entendo o que está dizendo Alguns Smurfs não sabem falar absolutamente nada Eles ficam falando, falando e falando Smurfette Foi ótimo falar com você também, Smurfette Aí está, bebam minhas amigas flores Obrigada, Smurfette De nada Oh, flores falantes Oh, como num livro de histórias E aí, finalmente, todos os Smurfs conseguiram o que seus corações desejaram Hum, nada mal Mas dessa vez o gênio pode estar certo Essas histórias poderiam ser mais empolgantes Ah, já sei Ai, 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 o que está acontecendo? Espera, volta aqui Desculpe, eu não tenho tempo de conversar Desculpe, eu não tenho tempo de conversar Bom, vamos tentar de novo Lá, 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 lá Ah, ah Ah, se não gostam que eu cante, por que não falaram? Ah, socorro Obrigado, linhas mágicas, obrigado Todo esse trabalho teria me amarrado por dias Ei, esperem, vocês não entendem Eu, eu, eu não disse que queria ser a barra Carraço Socorro Papai Smurf, papai Smurf, papai Smurf, seu braço Ah, nossa, o que houve? Ah, foi horrível, papai Smurf Meu travesseiro está atrás de mim Minhas linhas estão costurando por todos os lados E meu garfo tentou me servir como prato principal O senhor tem que fazer alguma coisa Por favor, se tem calmo, pequenos Smurfs Tenho certeza de que há uma explicação simples para essas coisas Santo Smurf Afastem-se, rosas selvagens Ah, e agora o que vamos fazer? Meus Smurfs, só tenho uma coisa para fazer Salve-se quem puder Vamos lá Isso será com certeza uma história que os Smurfs vão falar por muitos anos Mas o que essa história precisa agora é de um Smurf herói E eu sei quem é o Smurf para essa função Eu? Então, para salvar o dia, o destemido poeta chega no vilarejo Ah! Ah? O que eu estou fazendo de volta no vilarejo? Ei, o que está acontecendo aqui? Poeta, corra para se salvar O vilarejo está sendo atacado por um travesseiro gigante Flores, revoladoras e Smurfs Garfos voadores É como na minha história Sua história? Peguei! Ah! 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 É isso que eu chamo de música ruim! Ah! 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 Isso que é melhor! Ah! 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 E quando eu escrevia a parte sobre ser herói Puff! Aparecia aqui! Eu devia saber! Esse é o livro mágico de historias do bruxo Wandor E tudo o que se escreve nesse livro se torna realidade! Mas que coisa, eu achei que esse livro fosse só uma lenda Espero que a gente sobreviva para se tornar uma lenda Eu duvido muito Olha ao redor, estamos perdidos, acabados, triturados A história do poeta está destruindo todo o vilarejo E pelo que eu estou vendo, somos os próximos da lista Oh, Celso, o que faremos, Papai Smurf? Eu acredito, pequenos Smurfs, que exista apenas uma saída para isso Que é escrever que nós saímos O poeta nos meteu nessa história, então ele tem que nos tirar dela Ah, gênio, é muito perigoso ir atrás do livro de histórias mágico E cadê o poeta? Vamos ter um, gênio, gênio, gênio Não acredito que escrevi isso, tenho que achar o livro de histórias Socorro, socorro, estou sendo perseguido por algumas criaturas terrivelmente lindas E eu que pensei que seria divertido escrever histórias Minha história ficou mesmo fora de controle Espero que não seja tarde demais Eu prometo que daqui pra frente vou regar vocês todos os dias Papai Smurf, Papai Smurf, eu achei o livro mágico de histórias Hum, como é que eu devo terminar essa história? Não pense, poeta, escreva Ah é, boa ideia Eu não gosto de escrever sob pressão Isso é música para os meus ouvidos Puxa vida, minha coleção de pedras quase me pegou Puxa vida, não há nada que eu goste mais do que um final feliz Bom, na minha opinião, acho que o final seria melhor se eu Oeta, cuidado, atrás de você Essa não, meu travesseiro Eu acho que esqueci de você O que eu faço agora? Você é o Smurf que escreveu, então é o herói Eu não vou mais precisar disso Ah, talvez eu precise sim Toma! Acho que a pena é mesmo mais poderosa que a espada Ah, essa é a história mais fantástica que eu já ouvi É um clássico Aguardarei com ansiedade para ouvir sua próxima história espetacular Como contador de história, eu sei que falhei Mas como poeta, eu sou bom, como já provei